Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado fácil de fazer, a contagem do caseado. É múltiplos de 6 mais 1 e você vai contar desse jeito. Começou o caseado aqui, esse quadradinho já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 6 em 6 até o final do seu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui termina o primeiro desenho. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui termina o próximo. E como eu já falei, você segue contando, ó, de 6 em 6 até o finalzinho. Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2. O meu caseado, ele foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do canto tem 6 correntes e o link do caseado tá na descrição. Então, eu vou começar pelo lado avesso. Vou fazer aqui a laçada. E aqui, ó, na terceira corrente, contando de baixo pra cima, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 3 correntinhas que equivale a 1 ponto alto e dentro do espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 1 ponto alto aqui no ponto do caseado. Vou fazer aqui 5 correntes. 3, 4 e 5. Laçada. Vou pular 1 e 2. Aqui, ó, no ponto do caseado do segundo quadrado eu entro e faço um ponto alto. Vai ficar assim. Vou fazer 3 correntes. No ponto do caseado próximo eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laçada. Pulo 1 e 2. Aqui, ó, no ponto do caseado do segundo quadrado eu entro e faço um ponto alto. Dentro do espaço eu faço 3 pontos altos. E no ponto do caseado, eu vou ficar com 5 pontos altos também. Igual ao primeiro bloquinho. Ó, 1 ponto no ponto do caseado, 3 dentro do espaço e 1 no ponto do caseado. E aí, ó, eu começo de novo. 5 correntes. Pulo 1 e 2. No pontinho do caseado do segundo quadrado, 1 ponto alto. 1, 2, 3. Aqui, no ponto do caseado, 1 ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada. Pula 1 e 2. No ponto do caseado do segundo, eu faço o bloquinho de 5 pontos. Dentro do espaço, 3. 2. E 3. Aqui, no pontinho do caseado, 1 ponto alto. E agora, eu começo de novo com as 5 correntes. E vai ficando assim, ó. Então, eu vou completar. Chegando no finalzinho, eu volto. Cheguei aqui no final. Fiz os 3 pontos altos dentro do espaço. Agora, eu vou fazer, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, o último ponto alto. Vou subir 3 correntes, que equivale a 1 ponto alto. Viro o meu trabalho. Venho aqui no ponto alto e faço 1 ponto alto. No próximo, 1 ponto alto. Ponto alto no próximo. Próximo também. E agora, nessas correntinhas aqui, ó. Eu vou pegar na primeira e faço 1 ponto alto. Na segunda, 1 ponto alto. E na terceira, 1 ponto alto. Ó. Dentro da correntinha mesmo, tá? Vou fazer agora, 3 correntes. Laçada. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer 1 ponto alto. 3 correntes. Em cima desse ponto alto, 1 ponto alto. 3 correntes. Aqui, eu vou pular 2 correntes. Na terceira, eu entro e faço 1 ponto alto. Na próxima, 1 ponto alto. Próxima, 1 ponto alto. Em cima desses pontos altos, eu vou só repetir 1 pra cada 1 de base. Não precisa contar, você vai repetindo. Na próxima corrente, 1 ponto alto. Aqui na próxima, 1 ponto alto. E na próxima, 1 ponto alto. Então, você ficou de novo com 3 pontos altos aqui pra cada uma das correntes. Faz as 3 correntes. Vem aqui no ponto alto e faz 1 ponto alto. 3 correntes. 1 ponto alto em cima do ponto alto. 3 correntes. E começa de novo aqui no próximo desenho. Pula 1 e 2. No terceiro ponto, você faz 1 ponto alto. Aqui na próxima corrente, 1 ponto alto. E na próxima, 1 ponto alto. Ó. E aí, você completa 1 pra cada 1 de base. E 3 pontos aqui pra cada 1 das correntes. Vou completar e volto aqui no finalzinho com vocês. Cheguei aqui no final. Vou fazer agora o último ponto alto aqui, ó. Na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Último ponto alto. Vou subir 3 correntes, que equivale a 1 ponto alto. Viro o trabalho. E faço 1 ponto no próximo. 1 ponto no próximo. Próximo também. E aqui no próximo também. Ó. Vai ficar 3 pontos altos sem trabalhar. Dessa forma. Vou fazer aqui 5 correntes. 3, 4 e 5. Laçada. Nesse ponto alto aqui, ó. Pulando os 3 pontos e as correntes. No ponto alto, eu faço 1 ponto alto. 1, 2, 3 correntes aqui. No próximo ponto alto, 1 ponto alto. Faço 1, 2, 3, 4 e 5. Laçada. Vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu entro e faço 1 ponto alto. No próximo, 1 ponto alto. Ponto alto no próximo. No próximo também. E no próximo também. Aqui tem 3 pontos altos sem trabalhar. Então, vai ficar 3 pontos desse lado e desse também. Faço 1, 2, 3, 4 e 5. Laçada. Em cima do ponto alto aqui, ó. Desse quadradinho. Eu faço 1 ponto alto. 3 correntes. Espera aí que aqui repuxou a linha. Eu vou fazer de novo o ponto alto. 3 correntinhas. No ponto alto próximo, 1 ponto alto. E agora, eu começo de novo. De novo, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço 1 ponto alto. E aí, eu vou seguir até o final. Vai ficar desse jeito. Vou completar aqui e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final. Vou fazer o último ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laçada. Aliás, vira o trabalho, tá? Não tem laçada. Você vem aqui no ponto alto último. E faz um ponto baixo. Desse jeito. E aí, fica com argolinha de 5 correntes. Vou fazer agora 7 correntes. 3, 4, 5, 6 e 7. 2, 2 laçadas na agulha. Nesse quadradinho aqui, eu vou fazer 4 pontos altos duplos fechados juntos. Entro, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e deixo a última na agulha. 2 laçadas, entro de novo. E vou tirando de duas em duas, sempre deixando a última na agulha. Aqui é o terceiro ponto. Agora, o quarto. Entro, tiro a primeira e a segunda. Tenho os 4 pontos, eu fecho todos juntos. Assim. E faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5 correntes. Venho aqui nesse último ponto e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 laçadas e vou repetir a mesma coisa nesse quadradinho. Vamos fazer mais esse, que aí eu vou te explicar em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Entro aqui, tiro a primeira e a segunda. 2 laçadas, entro, tiro a primeira e a segunda. Mais uma vez, tiro a primeira e a segunda. Mais uma vez, a primeira e a segunda. Agora que eu tenho os 4 pontos, eu fecho todos e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Ponto baixo aqui no último ponto. E agora você começa de novo. Ó. Coloca aqui na mesa e arruma o pontinho, esse ponto pipoca. Se ele tiver assim, ó, retinho, do jeito que você tá vendo aqui, então tá tudo ok. Mas se ele ficar assim, ó, levantado, tipo assim, ó, meio levantado, repuxando aqui esses pontos altos duplos, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você tem que aumentar essas correntes. Eu tô fazendo 7, você pode fazer 8 ou até 9. Aí você faz em todos, ó. Por exemplo, 9, 9, 9, e aí você segue. Agora, se o ponto, ele for folgado, o que vai acontecer é que ele vai ficar assim, bem encolhidinho, assim, desse jeito. Então, ele sendo folgado, você tem que diminuir os pontos. Eu fiz 7, você pode fazer só 6 ou 5. O importante é ele ficar assim, retinho, ó, pra na última carreira, que já é a próxima, ele ficar mais bonito ainda. Certo? Então, eu vou completar e já volto. Cheguei aqui no final, vou fazer 5 correntes. Vem aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente pra prender, vou cortar a linha e agora eu vou fazer a última carreira. Então, eu cortei porque eu quero a última carreira pelo lado do direito. Se você não tem problema com direito e avesso do crochê, aqui é só você virar e fazer um ponto baixíssimo na primeira, na segunda e na terceira correntinha. Que é exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer o ponto baixíssimo e na terceira correntinha da argola, uma, duas, três, eu vou fazer o ponto baixíssimo. Então, assim, vou fazer a laçada aqui, eu vou fazer pontos altos. Um, dois, três, quatro. Fiz aqui, ó, 11 pontos altos, vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vou fazer quatro correntes, entro aqui na primeira e na segunda laçada do último ponto alto que eu fiz e faço um ponto baixo. Faço a laçada e nessa próxima argolinha eu vou trabalhar de novo 11 pontos altos. Um, dois, três. Fiz aqui 11 pontos altos, agora eu venho nessa argolinha de cinco correntes e faço um ponto baixo. Laçada, passo pro próximo desenho e vou repetir tudo de novo. Os 11 pontos altos, depois o ponto picô. Fiz aqui, ó, 11 pontos, faço as quatro correntes, que é pra formar o picô. Pego aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Faço a laçada e passo pra próxima argola. Faço os 11 pontos altos. E aí, eu vou completar esse aqui e vou te falar sobre o ponto apertado e o ponto folgado. Completei aqui os 11 pontos, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, é só você passar pro próximo desenho. Vamos arrumar os pontinhos, assim, ó. Vai puxando pra ficar bem certinho aqui dentro dessa argola de correntes. E aí, você vai colocar aqui na mesa, passa a mão e veja se ele está retinho, ó. Se ele tiver desse jeito, tá tudo ok. Mas, se ele ficar assim, ó, levantado, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você vai aumentar os pontos. Eu fiz 11, você pode fazer 12 ou 13. E aí, por exemplo, 12, 12, isso em todos os desenhos. E se o ponto for folgado, o desenho vai ficar, assim, aquele babado, ó, todo encolhido, tá? Nesse caso, você tem que diminuir os pontos. Pode ser 10 pontos ou 9. O importante é que ele fique assim, ó, retinho, ok? Cheguei aqui no final. Fiz o último ponto alto. Agora, eu venho na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. E faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente pra prender. Vou cortar a linha. E agora, é só fazer o arremate pelo lado do avesso. E tá prontíssimo o seu barrado. Arrumo os pontinhos. Olha só. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus assim permitir.